Santo Antônio de Batalha, faz de mim batalhador Santo Antônio de Batalha, faz de mim batalhador Corre, gira, Santo Antônio, tranga, boi, marabu Corre, gira, Santo Antônio, tranga, boi, marabu Santo Antônio de Batalha, faz de mim batalhador Corre, gira, Santo Antônio, tranga, boi, marabu Santo Antônio de Batalha, faz de mim batalhador Corre, gira, Santo Antônio, tranga, boi, marabu Santo Antônio de Batalha Faz de mim batalhador Santo Antônio de Batalha Faz de mim batalhador Corre de graça Santo Antônio Tranca, rua e maramô Corre de graça Santo Antônio